Uma última informação para você trazer destaque do nosso portal cidadeverde.com barra picos. Um jovem de 21 anos foi preso lá na cidade de paulistana, na grande região de Picos, com dinheiro falso, cédulas falsas de 100 reais. Segundo a polícia militar, acontecia a festa tradicional do município de aniversário da cidade, quando uma pessoa, um permissionário que estava comercializando produtos lá no parque de exposição, procurou a polícia com uma nota falsa de 100 reais, dizendo que havia recebido de uma pessoa que estava lá no local. A polícia então fez uma diligência no local, conseguiu identificar e localizar o suspeito, esse jovem de 21 anos, e com ele tinha mais cinco notas de 100 reais, totalizando 600 reais, cédulas falsas lá na cidade de paulistana. Claro, esse jovem foi preso, foi dado voz de prisão ao autor do fato e feito uma condução. Ele foi levado para a delegacia regional de paulistana. Infelizmente, mais um caso, né? Ao longo dessa última semana, salvo engano, esse é o segundo, é o terceiro caso no interior do Piauí, no sul do estado, que pessoas são presas portando notas falsas. Agora, recentemente, na semana passada, lá na Barra do Alcântara, um homem foi preso depois que comprou notas falsas. As notas chegaram pelos correios e agora lá em paulistana, esse jovem, segundo a polícia, ele é natural de floresta e ele estava lá em paulistana, lá no parque de exposição nessa festa, comprando, consumindo produtos e pagando esse consumo com dinheiro falso. Agora vai responder pelo crime.